O Brasil viu a pobreza e a miséria aumentar no ano passado durante o governo de Michel Temer. É o que aponta o documento do IBGE, Síntese de Indicadores Sociais, que analisou as condições de vida dos brasileiros. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Nas ruas das grandes cidades, as histórias de quem vive na extrema pobreza quase sempre se repetem. Pessoas que vieram de longe, sonhando com uma oportunidade, mas encontraram uma realidade totalmente diferente. Foi o que aconteceu com o Edivaldo. Eu tinha voltado do Nordeste, entendeu? E vim para São Paulo, né? E cheguei aqui, não tinha emprego, não tinha nada, tentando se me adaptar à cidade. E acabei indo para o albergue, do albergue para a rua. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, o número de brasileiros na extrema pobreza, isso é, que vivem com uma renda inferior a 140 reais por mês, aumentou no país. E passou de 13 milhões e 500 mil pessoas em 2016 para 15 milhões e 200 mil pessoas no ano passado. A perspectiva dentro desse governo não é de reversão do quadro recente pós-volpe, que é a de 31 de agosto de 2016. Então, a perspectiva, se nós nos atermos apenas ao programa do Jair Bolsonaro, o que está sinalizado ali não é nenhum tipo de reversão dos indicadores sociais nesse momento. Depois do impeachment, a gente viu que muitos comércios fechou, muitas fábricas estão fechando, entendeu? Então, o que acontece? Muita gente não consegue se manter na periferia ou se manter no centro da cidade. Um aluguel aqui no centro da cidade é 800 reais. Se for levado em conta apenas a linha da pobreza, com uma renda de 400 reais por mês, os números são ainda mais alarmantes. 54 milhões e 800 mil brasileiros estão nesta condição. 2 milhões a mais do que em 2016. Para o economista Rafael da Silva, o aumento da pobreza e da miséria é reflexo do fim da política de valorização do salário mínimo e das alterações implantadas com a reforma trabalhista. Os aumentos reais do salário mínimo caíram, o que sugere um fim da política de valorização do salário mínimo. O segundo é que você teve, sim, aumento das ocupações, mas essas ocupações vieram precarizadas. Ou seja, mais emprego com autônomo, ou seja, conta própria e sem carteira de trabalho assinada. Em julho de 2017, você promulga a reforma trabalhista. Isso causa, na verdade, um desajuste nas relações trabalhistas, onde o ônus fica mais a cargo do empregado do que do empregador. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.